O que vocês querem ver? SONQUER! Porra, você roda cultural, porra! Batalha do funk! O que vocês querem ver? SONQUER! Eu faço na improvisada, antiguamente Gaspari com barba, agora Gaspari com barba. Aí, você sabe que eu faço na improvisada, eu vou chegando, sabe, te mato na improvisada. Tá ligado, na moral, a sua casa cai, propagando a maneira que você fez. Óticas do povo, morô? Aí, puta que pariu! É muito pretinho, tá ligado, na moral, a gente agora onil. Aí, em volta é esquisito, são óculos da minha loja pra uma mina íntie ver bonito. Aí, você sabe que você aqui é esquisito, infelizmente sabe que seu verso é tudo escrito. E ver bonito, tá ligado, rimam até de manhã, ver bonito, então, bonito? Então pergunta pra sua irmã, por que eu peguei aquela vaquinha? Tá ligado que ela gemia, porra, aqui na cabritinha? Mentira! Não, mano, qual foi? Não foi a cabritinha? Você tirou leite do boi, o botão do leito, aqui, tranquilão. Agora eu faço no verso nessa improvisação. Eu tirei leite da cabritinha da sua irmã, seguindo a parada, por que ela é uma puta, labuta e mamada. Se liga. Agora o papel reto tá ligado, aí o quilo tá junto, na moral, olha esse mistério. Se liga aí, meu mano, na moral, você dá um bumbum, um forte abraço pro sobrinho do Mussum. Vem pra caralho, puta que pariu, e o mano, o dente tá ligado, o mano, o dente é varonil. Aí, sabe que você não é só caminho, você que dá um bumbum, que nego, te empurra e você dá esse gritinho. O mano, o dente é um bumbum, um só caminho, você não vai brincar, sabe, o mano, eu sou só caminho. Ah, até viadinho, tá ligado, mano, na moral, você que dá esse cozinho. Se liga, na moral, olha só, tu perde arrego, cozinho não, mano, essa porra é um buraco negro. Aí, 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 aí. Sente, você que é dar até um papo estroto, infelizmente sabe que você é baba ovo. Por quê? E você não é canalha, pelo menos eu não trago panelinha pra todas as minhas batalhas. Ah, vacilão, vacilão, vacilão. Aí, na moral, olha pra você e lembrei agora, meu irmão, desse refrão. Jedi atravessou a fronteira com 30 quilos de pica no teu botão. Pita que pariu, mano, três. Caralho, mano. Caralho, caralho. Caralho, 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 caralho. Já é, ele quer fazer? Aí, aí. Mano, você toma Red Bull, você quer cantar música? Agora é o meu um quilo no teu cu. Eu tô me acompanhando que você toma Red Bull, agora eu te falo um quilo no teu cu. Primeira batalha da noite, muito bonito ver essa praça aqui com todo mundo, curtindo hip hop, curtindo a cultura de rua. Bargulho é o seguinte barulho para quem gostou mais da rima do MC DATE. Marulho, quem gostou da rima do MCG, dói? Para confirmar barulho, mão para o alto para a MCG, dói? Barulho, mão para o alto, MCG, dói? Torceiro round, deixa eu só pedir aqui para essa galera que está nessa linha dar um passo para trás para sair da frente da caixa, por favor, senão não expande o som, galera dali de trás, não consegue ouvir, a física explica, é um pouquinho mais só aqui, foi meu meu brother, isso aí, vocês só para desempar, mano. Namorão, vocês pediram, vou pedir um favor para vocês agora, O QUE VOCÊS QUEREM VER? BATA ELE! BATA ELE! BATA ELE! BATA ELE! Na Tite baileiro, Zona Sul e Zona Norte, na escola, de piroca o seu contato é de esporte, Caralho, eu tô zoando nesta porra Ta ligado, você fez sua irmã e é uma cachorra? Encai, eu acho que na Griffimadeira o Vai Avante, em piroca de velo, você me chama Se liga, Almirante né, você é melhor que Almirante mesmo, a verdade é não ir crua, quantos arrozinhos você tem? Cadê sua mamãe na rua? Tem que ser chupaca hoje, sem calma, fala pra mim se tu dá o quanto os arrozinhos você visitou! Salva de palmas, salva de palmas! Vai costar meu irmão! Parulho para quem gostou mais da rima do MC G10! Parulho para quem gostou mais da rima do MC Dente! MC Dente classificado para a próxima fase, produção está começando a subir!